Você sabe o que é a teoria do adimplemento substancial? A AGU explica. De uma maneira geral, o direito civil garante àquele que possui um contrato descumprido o direito de exigir ou a extinção desse vínculo, ou então ir a juízo exigir o seu cumprimento, mais perdas e danos em quaisquer dos casos. Mas, segundo a teoria do adimplemento substancial, quando estamos diante de uma situação que o contrato foi quase todo cumprido, sendo a mora por parte do devedor insignificante, não cabe à parte lesada pedir a sua extinção, mas resta apenas a possibilidade de ir ao judiciário e pedir o cumprimento daquilo que não foi voluntariamente executado pelo devedor. Conforme esclarecido pelo ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, a origem da teoria está associada ao direito inglês, que utiliza em seus julgados o termo substancial performance. Já no direito brasileiro, o primeiro acórdão do STJ a aplicar a teoria foi o RESP 76.362, do Mato Grosso, de 1995. No caso, uma seguradora se recusava a pagar o seguro em razão do inadimplemento da última parcela do prêmio pelo segurado. Entendendo indevida a recusa, o STJ determinou que a seguradora honrasse o seu compromisso, mesmo diante do inadimplemento parcial da outra parte. Conforme destacado no enunciado 361 do Conselho da Justiça Federal, a teoria do adimplemento substancial decorre da aplicação dos princípios gerais contratuais, fazendo preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva. Logo, diante da legítima expectativa gerada pelas partes de que o contrato seria honrado, não caberia à parte lesada, diante da falta de ínfimo pagamento, exigir a extinção do ajuste, mas apenas exigir em juízo regularização dos pagamentos, acrescido dos correspondentes perdas e danos. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima!